A série de One Piece feita pela Netflix vem dando bons frutos e se tornando uma das mais populares da plataforma de streaming desde o seu lançamento. Eu assisti a série toda e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre como foi a experiência pra mim como um fã e também como uma visão, tentando olhar de fora e com a ótica de quem ainda não assistiu ou não conhece o anime One Piece. Porém, antes de mais nada, já aproveita e manda aquele like brabo aqui nesse vídeo pra podermos trazer mais conteúdos como esse e se inscreve no canal pra fazer parte dos dragões e não ficar de fora de absolutamente nada de animes e jogos aqui no canal. Manda aí aquele like brabo e se inscreve pra dar aquela moralzinha, demorou? Bom, como eu disse, eu sou um fã de One Piece e o tempo todo enquanto eu assistia, eu tentava comparar diretamente com a experiência que eu tive quando eu assisti aqueles eventos no anime. E claro, eu sempre tentava ter um olhar depois de que se eu não fosse fã de One Piece, eu estaria curtindo aquilo que eu tô vendo? Tá me agradando? Me agradaria se eu não fosse fã de One Piece? Então eu assisti como um fã e depois de assistir os episódios eu sempre tentava pensar com a ótica de que se eu não tivesse assistido One Piece ainda, o que teria causado, qual impacto aquelas cenas teriam feito pra mim. Então logo após eu terminar a série eu percebi que sim, a série foi feita sim pra quem é fã do anime, tem muito, mas muito fanservice, tem muitas cenas icônicas que nós fãs adoramos e que ficaram incríveis, como essa cena do Luffy e dos seus amigos indo encarar o Arlong. Ou até mesmo a cena dos pés no barril fazendo suas promessas e sonhos. Cara, são cenas que me arrancaram sorrisos e felicidades de terem sido tão bem adaptadas pra essa série. De verdade mesmo, eu curti muito quando eu vi cada uma delas. Eu já devo dizer que também adorei os flashbacks, apesar de suas grandes mudanças em alguns, mas o destaque pra mim fica no flashback do Sanji, que ficou muito fiel, e eles até adaptaram aquele original, onde o Zef perde sua perna de uma maneira pouco convencional, eu diria. Mas sem spoilers aqui, beleza? Já por outro lado, alguns momentos icônicos do anime me deixaram com o sabor de que faltou um pouquinho de tempero. Por exemplo, a cena icônica da Nami pedindo ajuda pro Luffy. Não me entenda mal não, a cena ficou muito boa sim, cara. Porém, pra quem já viu o anime, com certeza sabe que essas cenas tem um toque a mais, ela tem um impacto a mais, que é até difícil de explicar, cara. Porém, é claro, o anime tem muito mais tempo pra construir todos esses momentos, com muitos episódios dando contexto e preparação pra essas tais cenas. Então, dentro do que eles fizeram na série, com oito episódios, ficou bem honesto e bem justo, ficou bem feito pra caramba. Essa que é a verdade. A gente tem que ser justo e tentar separar as duas coisas. Mesmo assim, quando eu tento olhar pra série, me colocando no lugar de quem nunca viu o anime ou viu quase nada, eu tenho certeza que ela fez um grande trabalho em adaptar pro live action. Personagens cativantes, caracterização de todos eles estão sensacionais, você prontamente vê aqueles personagens e liga os do anime. Sem o menor estranhamento, essa que é a verdade. Um trabalho primoroso que eles fizeram, cara. Tem uma fotografia linda, tem cenas que são lindas nesse anime, ou melhor, nessa série. Como eu disse, a fotografia de quando o Luffy e seus amigos estão a caminho de encarar o Arlong é deslumbrante, cara. Eu achei incrível. E sem dúvida, se eu não tivesse visto o anime depois dessa série, com certeza eu iria buscar, acompanhar e assistir. Porque ela deixou um gostinho incrível de quero mais. Essa que é a verdade. Devo dizer que me deu até uma confiança maior pro live action de Yu Yu Hakusho que a própria Netflix tá desenvolvendo. Outro anime que eu amo e eu espero que seja feito com o mesmo carinho. Cara, dá até medo, pelo amor de Deus. Então pra você que assistiu a série, eu tenho que recomendar, assista ao anime. A dublagem dele também é muito boa, caso você goste de ver dublado. E caso você queira algo mais curto, assiste o especial que tem na Netflix, que chama One Piece East Blue, que cobre todo esse arco que o anime adaptou. Eu recomendo muito mesmo. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. E se você curtiu essa resenha honesta, eu já quero indicar e aqui recomendar pra vocês, convidar na verdade, que vocês passem lá no meu novo projeto. Eu tô com um novo projeto chamado Nerdola. É um canal no YouTube onde eu tô fazendo junto com o meu amigo Barba. E a gente vai falar sobre séries, filmes, animes e muito mais. Então eu recomendo e eu peço que vocês vão conhecer o Nerdola. O link tá na descrição e também no comentário fixado aqui desse vídeo. Cola lá, se inscreve, dá uma moralzinha no nosso primeiro vídeo, que também é falando sobre o live action de One Piece e todas as mudanças, ou pelo menos algumas das mudanças que mais nos impactou. Cola lá no Nerdola e manda um comentário, vim pelo GB, que a gente vai trocar aquela ideia lá. Eu convido vocês a conhecer o nosso projeto e vambora, clã. Mas eu quero saber de vocês. Assistiram o live action de One Piece? O que vocês acharam? Se você não tinha visto o anime, ficou com vontade agora? Bora trocar uma ideia sobre isso nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu quero bater esse papo sobre a série live action de One Piece junto com vocês. Bora trocar essa ideia? Manda aí nos comentários. Também não esquece de deixar aquele like brabo pra dar aquela força aqui pro canal. E se inscrever pra ativar o sininho e se tornar parte dos dragões. E não ficar de fora de nenhuma novidade. Tanto de jogos de anime, quanto várias coisas de anime em geral. Demorou? Tamo junto, clã. Valeu, falou e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.